Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição desse plantão glorioso ao ar livre, na Praça 15 aqui do Rio de Janeiro, um cenário maravilhoso para a gente falar de Rafael Navarro e o leilão que vem se fazendo em torno do jogador. E aí, galera, Rafael Navarro vai jogar nos Estados Unidos, ainda aguarda uma proposta da Europa, joga em Clube do Brasil, fica no Botafogo, vocês vão saber tudo isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Estamos muito próximos dos 33 mil inscritos, já agradeço a todos vocês que prestigiam aqui o canal Gigante Glorioso, sempre deixam seus comentários, participam nas lives, vocês são a família Gigante Glorioso e graças a vocês esse canal vem crescendo muito. Está assistindo esse vídeo e não é inscrito? Eu peço aí, inscreva-se no canal, peço que deixe o seu like porque isso ajuda a engajar o nosso vídeo e aparecer, ser indicado para vários botafoguenses do Brasil e do mundo que procuram o conteúdo de qualidade do nosso fogão. Me sigam lá no Twitter também, estou sempre trazendo algumas questões do Botafogo, novidades, informações, curiosidades. E o Maicon Martins, o maior editor desse Brasil. Bom, antes de falar de Botafogo, antes de falar de Navarro, eu como professor, quero também parabenizar todos os professores que estão ligadinhos aqui na nossa programação, a nossa profissão é um sacerdócio. Então, parabéns a todos esses sobreviventes, seja um professor universitário, seja professor do ensino básico, professor da vida, parabéns a todos vocês. Agora vamos falar de leilão. Começou o leilão pelo Rafael Navarro, galera, porque o que está acontecendo é um verdadeiro leilão. O jogador está valorizado, é um dos artilheiros da Série B, do Campeonato Brasileiro da Série B, um dos jogadores mais importantes desse elenco do Botafogo, sim, sim. O Navarro vem adotando uma postura que é admirável, onde, ah, não vai ficar no Botafogo, não quis renovar. Isso é uma opção do jogador, ele não é obrigado a renovar. Já dissemos aqui várias vezes que o primeiro erro foi do Botafogo. Tanto que, a par desse erro, o Botafogo não cometeu mais isso e renovou com todos os jogadores que são promessas da sua base. Então, o Rafael Navarro, infelizmente, não renovou com o clube. Acabei de conversar com uma pessoa ligada à diretoria do Botafogo. E existe, sim, uma corrente que considera possível que o Rafael Navarro fique no Botafogo. Por quê? O desejo do Navarro é ir para a Europa. Ele já declarou isso publicamente. Não é a primeira proposta que chega dos Estados Unidos para ele. Só que, diferente da proposta anterior, essa proposta do Minnesota United, que veio através da Globosport.com, o Minnesota joga a MLS, que é como se fosse a primeira divisão do futebol norte-americano. Não é das grandes equipes do torneio, mas é uma equipe importante. É uma equipe que fez, na última temporada, um bom campeonato. É vitrine. O futebol dos Estados Unidos hoje é vitrine. Você tem vários jogadores do futebol europeu que saem da Europa para jogar nos Estados Unidos. Um dos jogadores que se destacam em ligas sul-americanas, que vão jogar nos Estados Unidos por conta dos altos salários. Então, assim, é uma liga que vem crescendo. E é uma possibilidade de o Navarro também fazer o seu nome e conseguir ganhar uma grana. Mas não é o desejo principal do jogador e dos seus empresários. O desejo de Europa ainda é algo muito presente na cabeça do jogador. E esse integrante da diretoria que conversou comigo disse que existe uma chance de o Navarro fechar com o Botafogo porque o Navarro pediu o valor X. O Botafogo já propôs, no meio do ano, esse valor e os empresários não quiseram renovar. Certo? Existe uma cartada final. Existe uma cartada final. E aí depende muito do que vai acontecer com o Botafogo até o final do ano. Se vem investidor. Jogador consagrado da Europa vestir a camisa do Botafogo ano que vem. Então vai ser um projeto ser apresentado para o Navarro para convencê-lo de ficar. Ele já tem o principal, que é o respeito à camisa do Botafogo. Repito, a atitude do Navarro dentro de campo é admirável. O Navarro é o artilheiro do Botafogo na Série B. Mas não obstante ser o artilheiro do Botafogo na Série B, o Navarro é o segundo colocado em assistências para gols no Botafogo nessa Série B. E se não fez gol no último jogo no Nilton Santos contra o CRB, o Navarro é responsável direto pela expulsão do Caetano, jogador de CRB. O Botafogo ficou com a mais, ficou mais fácil de construir a vitória. O Navarro fez o primeiro gol da partida contra o Sampaio Correia. Então é um jogador que está sempre participando ativamente das vitórias, dos bons resultados do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E não vem se envolvendo em nenhuma polêmica, não comenta post de Clube XYZ, não fala nada que seria uma satisfação vestir camisa de XYZ. E o que está vendo é um leilão. Um leilão. São Paulo com proposta, Internacional com proposta, tem outro clube brasileiro aí com proposta, tem Clube Europeu de Divisão Inferior com proposta, já dois clubes norte-americanos com proposta. E o Navarro simplesmente não se pronuncia. Quando foi perguntado sobre permanência no Botafogo, foi objetivo, foi direto. Então do jeito que tem que ser um jogador que está realmente querendo resolver a sua vida e está pensando passo a passo. O primeiro objetivo é subir com o Botafogo para a Série A. Esse é o objetivo muito claro que o Navarro deixou. Ele quer se sair do Botafogo, que é sair com as portas abertas. Agora, galera, eu sempre digo isso, não tem terra arrasada se o Navarro sair do Botafogo. Segundo esse dirigente, ainda há uma última cartada. A proposta do Botafogo pode ser até mais interessante que a proposta do Minnesota United, porque o Navarro não quer, os empresários também não querem, que o jogador atue nos Estados Unidos. Que é, querendo ou não, é uma linha de segunda. Não é uma linha de primeira. Como jogar na Itália, como jogar na Espanha, como jogar na Inglaterra. E o Navarro é muito novo. Dá para dizer que ele tem bola para isso? Ele é muito novo. Ele tem bola para fazer o que ele quiser da carreira dele. Tanto jogador que ninguém conhecia aí, mediano, medíocre, que vai para a Europa e estoura, aí todo mundo, ah, esse é craque. Quando estava no Brasil, levava porrada. Ninguém dava nada. Vai para a Europa, é bem treinado, é bem orientado, estoura, aí começam a dizer que é craque. O Navarro tem potencial para estourar. Tem potencial para estourar. Ele já é uma realidade no futebol brasileiro. O Navarro é o jogador mais valorizado do futebol brasileiro com o contrato se encerrando no fim do ano. Então, o Botafogo tem essa cartada final pelo Navarro. Há quem diga que há mais chances de o Navarro ficar no Botafogo do que jogar nos Estados Unidos ou em outro clube brasileiro. Mas há uma grande chance também de que até final do ano chegue uma proposta da Europa, do futebol europeu, porque o Navarro tem mais nove jogos pelo Botafogo. Nove jogos pelo Botafogo. Nada será decidido, tenho certeza disso, antes do final do ano. A não ser que seja uma proposta irrecusável de um clube da Europa. Está certo? Agora, não é terra arrasada, gente, porque apesar de o Navarro ser muito importante para o Botafogo nessa temporada, o Navarro ano passado, quando entrou, mais novo, ele foi muito criticado. Ele pisava na bola, ele não acertava o gol, ele não acertava nada. Ele foi muito criticado. Voltou para o Sub-20. Foi lá fazer o dever de casa, fez um excelente Campeonato Brasileiro do Sub-20. E aí, no final da temporada 2020, início de 2021, jogou ao lado do Matheus Nascimento, do Cezinha, e foi muito bem. Aquele time que já estava rebaixado para a Série B. E foi muito bem. Isso que o Botafogo fez com o Navarro, o Botafogo pode fazer muito mais tranquilamente, com um planejamento muito melhor, por exemplo, na Taça Guanabara. O Botafogo vai pegar clubes mais frágeis na Taça Guanabara. O Botafogo pode subir, Gabriel Conceição. Pode subir, de novo, o Matheus Nascimento, que já vai estar mais velho. Porto físico melhor, mais experiente. Está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro do Sub-20, assim como o Gabriel Conceição, assim como o Juninho, assim como o Rian, Cauêzinho. Vários jogadores do Sub-20 poderão ser aproveitados para esse Campeonato Carioca. E o Botafogo pode, sim, formar um novo Navarro, ou até um jogador muito melhor do que o Navarro. O Gabriel tem condições de ser um jogador melhor do que o Navarro. Para quem acompanha o Sub-20 do Botafogo sabe do que eu estou falando. É um atacante forte fisicamente, é um atacante com sentido de gol, e é um atacante que vem se destacando muito, decisivo, não tem medo de decisão. O Matheus Nascimento não precisa nem falar. Muita gente critica o Matheus Nascimento, coitado garoto. O garoto tem 17, 18 anos, joga no Sub-20, numa classe acima, se destaca, ajudou o Botafogo a ir para a fase final agora do Campeonato Brasileiro Sub-20, vai jogar contra o Atlético Mineiro, que aliás o Botafogo já bateu o Atlético Mineiro esse ano. Botafogo é a favorita, apesar de fazer o último jogo lá em BH, Botafogo é a favorita. E o Matheus Nascimento continua sendo criticado. É impressionante. Mas ok, cada um faz o que quer com a sua língua, literalmente. Então o Botafogo tem tudo para conseguir achar um outro Rafael Navarro dentro de casa, galera. Então assim, parabéns ao Navarro se for para o futebol europeu, se for para o Minnesota, e Botafogo subindo para a Série A, parabéns também, cumpriu o seu objetivo, ao contrário de outros jogadores que foram criados dentro do clube, que comeram da comida do clube, que dormiram no clube, viveram no Botafogo. Ao contrário desses jogadores, o Navarro vem honrando a camisa do Botafogo, honrando a sua palavra e honrando o seu contrato. Então que tenha sorte na sua carreira, tenha sorte na sua vida, e se for embora mesmo, possa voltar num futuro próximo com moral. Como vai voltar, por exemplo, o Caio Alexandre, tem certeza disso, com moral, com a torcida. Como o Jefferson foi embora do Botafogo e voltou com moral. Então assim, quem tem ética, quem consegue cumprir a sua palavra, cumprir o seu contrato com dignidade, tem a porta aberta no Botafogo. Eu tenho certeza que esse é e será o caso de Rafael Navarro se ele sair do Botafogo, seja para onde for. O leilão já começou e cenas dos próximos capítulos vão se desenhar nos próximos vídeos aí do canal Gigante e Glorioso, mas o objetivo do Navarro, do GG e do Botafogo é um só. Começa na quarta-feira, vitória sobre o Brusque. Tá certo, galera? Peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o like, me sigam no Twitter, sigam o Michael Martins e compartilhem esse vídeo aí nas suas mídias sociais, tá certo? Um grande abraço e saudações alvinegras.